E aí galera do Me Salva Bom, vamos fazer aí mais um exercício Aplicando os nossos conhecimentos Sobre a formulação da superfície de controle E do volume de controle E agora a gente vai estar tratando da vazão mástica Em um escoamento permanente e incompressível Porém a gente não tem uma velocidade uniforme aqui Em uma das nossas sessões Então não criamos pânico E vamos seguir aí A analisar o nosso problema Já nos foi dado aqui um volume de controle Aqui ó, ABCD em azul E a gente sabe também Que um fluido quando está em escoamento Sobre uma superfície Que não está se movendo Ele vai ter velocidade zero Quando está em contato com a superfície E vai causar aquela camada limite Que a gente já estudou Está representada aqui em vermelho Então A nossa primeira consideração Vai ser aí que nós temos um escoamento Bidimensional Vocês podem observar Que na primeira seção A velocidade Aqui na direção do eixo X Ela é constante De 30 metros por segundo E a partir De acima aqui da nossa camada limite Ela volta a ter esse valor constante E o que a gente falou agora É que o nosso escoamento Ele não está dependendo Desse nosso sentido aqui Perpendicular Ao nosso plano Ele só está dependendo aqui Da minha coordenada Y Da minha coordenada X Como a gente pode observar No desenho O que mais que a gente tem aqui Nos foi dado Aí a massa específica do fluido Nos foi dado aqui A largura dessa placa plana W Que é no sentido aquele lá Que está saindo do nosso plano Outra coisa que nos foi dado Foi essa distância aqui CD Do nosso volume de controle Que também é ali A altura da nossa camada de limite Na seção Então agora O que a gente precisa saber É a distribuição Da velocidade Dentro dessa camada limite Na nossa seção CD Então essa distribuição Foi dada aqui Da seguinte maneira Essa é a relação Da minha velocidade Uzinho aqui Que está variando Em relação ao Uzão Que ele é constante Está aqui Variando Conforme o nosso Y Também varia Que nem a gente consegue ver Lá no desenho Beleza Feitas essas considerações Nós podemos partir Para a nossa solução O que a gente sabe A gente sabe que Em um escolamento Bidimensional Permanente Incompressível A integral Da superfície de controle A massa específica Os produtos escalar Da velocidade Vezes o diferencial De área Tem que ser zero Então O que a gente vai ter aqui É que A integral Da superfície AB Rho V Da Mais A integral Da superfície BC Rho V Da Pô galera Eu acabei de ver aqui Que eu não disse Para vocês O que o problema Está pedindo O problema Está pedindo É a vazão Mássica Aqui na superfície BC Perdão aí Pela minha falha Mas ele quer saber A vazão Mássica Aqui pela superfície BC Do meu volume de controle Agora vamos seguir aqui Feita essa pequena correção Mais aí então A integral Na superfície CD Rho V Da Mais A integral Da superfície AD Eu não vou nem escrever aqui Por que Esse meu A saiu meio torto Considerando que a minha placa Aqui ela é impermeável Não vai estar passando nada aqui Na minha superfície AD Então eu não vou nem mudar o trabalho Aqui Já vou cortar direto Superfície AD Vai ser igual A zero Agora vamos pensar aqui rapidinho O que que é esse produto Dentro da nossa integral O que que é a massa específica Vezes a velocidade Vezes a área Exatamente A vazão mástica Então A vazão mástica Em BC Vai ser igual A integral De VC Na verdade O que a gente tem que descobrir Então é como é que A velocidade Vai estar se comportando Nessas seções Então Vamos ver lá Na nossa seção AB Como é que fica aqui A nossa seção Rô Agora O que que é a velocidade Nessa seção Ela é U O que que vai ser a minha área Vai ser então A minha largura Vezes O meu diferencial De altura Então eu vou ter lá Isso aqui Como sendo menos Rô A integral De zero Até L De U Ômega De Y O meu U aqui Também é constante Então A minha integral De AB Vai ser igual Aqui então A menos Rô U Ômega L Que beleza Temos nosso primeiro Nossa primeira parte aqui Vamos pra Segunda parte Vamos ver lá Primeiro como é que vai ficar Nosso produto escalar Aqui ele vai ficar positivo Né A velocidade tá saindo E a Diferencial de área também Ele é Pra fora Então aqui já matamos Um pedaço Vamos lá A integral De CD Se eu botar É mais específico Pra fora Vai ser a velocidade U Vezes aí Ômega De Y O que vai ser O meu U Na seção lá Ele vai ser A minha Distribuição De velocidade De velocidade Ali O U Eu vou passar Esse U Pra lá Então Minha integral Vai ficar Da seguinte maneira Vou ver se eu consigo Descrever aqui Não vai dar Vai sair pra fora Vai ficar Vai ficar Vai ficar Da seguinte maneira Eu vou ter lá A minha integral De zero Até L Menos Rô Na minha largura U Vezes Duas vezes lá Y Sobre L Menos Y Sobre L Ao quadrado Tudo isso Em relação a Y Eu vou Resolver essa integral Aqui Vocês podem conferir Em casa Mas não é muito difícil Isso aqui vai ser Igual então Opa Esse sinal de menos Aqui Não existe Vai ser Rô W U Y ao quadrado Sobre L Menos Y ao cubo Sobre 3 L ao quadrado Tudo isso De zero até L Substituindo lá Esses valores Eu tenho lá Que 2 Rô U Ômega L Sobre 3 Minha segunda parte Do problema Já foi alcançada Aí Então O que eu tinha lá Eu tinha o seguinte Eu tinha aqui A minha vazão Mássica Em BC Ela é igual As minhas integrais Em AB E a minha integral Em CD Então eu botei lá Que a vazão Mássica Em BC Vai ser igual A menos Rô Galera Me atrapalhei de novo Aqui nos sinais Mássica Eu quero Ela é a seguinte Ela é menos A integral De AB Mais A integral Em CD A gente viu ali Que a minha integral Em AB Tinha o sinal negativo Então agora sim Eu posso botar pra cá Que a vazão Mássica Em BC Ela vai ser igual A menos Que o menos da mais Rô U Ômega L E agora sim Menos 2 Rô U Ômega L Sobre 3 Vou voltar aqui pra vocês Já que eu Confundi os sinais Tinha dois sinais Negativos Ao inflandimento Integrais Esse produto Escalar aqui Era negativo Esse sinal aqui Virou positivo Esse produto Escalar era positivo Esse sinal Se manteve Negativo E é isso Que a gente tem Aqui Então A vazão Mássica Em BC Vai ser nada mais Nada menos Que Rô U Ômega L Sobre 3 A massa Específica Do meu fluido Ela foi dada A velocidade U Foi dada A largura Foi dada O L Foi dado O 3 Eu vou substituir Esses valores aqui E eu vou ter que A massa Vazão Mássica Em BC 0,03 7,2 Kilogramas Por Segundo Sintam-se livres Pra conferir os resultados E é isso aí galera Muito obrigado pela atenção E até a próxima Tchau 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 Tchau